Música Curiosamente, Petrópolis foi fundada em 1843 e completou 176 anos em março, na mesma semana que o Ministério da Saúde decretou a quarentena. De lá pra cá, assim como todas as cidades turísticas do Brasil e do mundo, Petrópolis viu seus turistas sumirem de uma hora pra outra, após o fechamento de museus, atrativos e parques. Aos poucos ela vem se preparando para uma retomada, e muito em breve você poderá conhecer a Cidade Imperial. Enquanto isso, eu espero que esse programa te sirva de inspiração, e que eu possa trazer esperança de um futuro melhor, pois logo logo estaremos viajando ao redor do mundo novamente. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar. Pra fazer isso é bem simples, basta clicar nesse botão vermelho, Inscreva-se, que está do lado direito embaixo desse vídeo. Em seguida vai aparecer um sininho, você clica nele e seleciona a palavra Todas. Pronto, fácil assim. Só não esquece de dar o seu like e comentar o que mais te agradou. Eu vou tentar responder todo mundo. Um passeio imperdível em Petrópolis é visitar a casa de verão de um dos maiores inventores de todos os tempos, Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, como ficou conhecido no Brasil. Ele construiu essa casa em 1918, quase uma década depois de ter sido o primeiro homem a decolar a bordo de um avião impulsionado por motor a gasolina, o famoso 14 bis. A visita encontra-se temporariamente fechada, mas muito em breve terá sua porta aberta novamente. Por agora nós curtimos tudo isso do sofá de casa. E já já, quem estará aqui será você. E a gente começa o nosso passeio aqui na casa de Santos Dumont, literalmente com o pé direito. Você vê que o cara era diferenciado. Ele já fez a escada, não tem como a gente entrar na casa dele ou sair da casa dele com outro pé. É o pé direito e não tem outra opção. Então vamos a essa caminhada. E claro, você vai conhecer a casa de Santos Dumont junto comigo. Vamos lá! E aqui é uma imagem icônica do Santos Dumont. Sempre quando falam de Santos Dumont, se a gente fechar o olho, eu tenho certeza que na cabeça de vocês também temos essa imagem, ele com o chapéu Panamá. Um telefone aqui, logo ao lado, que tem uma história bastante interessante. Eu estava acompanhado aqui da Bruna, que é a guia na casa, e ela estava me dizendo, Rodrigo, essa casa foi tão pensada, ela foi pensada assim nos mínimos detalhes, porque ela não tem cozinha. Por que não tem cozinha? Aqui em frente estava o Palace Hotel, onde ele pedia comida através desse telefone aqui. Ele usava o telefone a maioria das vezes para pedir comida todos os dias. Outro ambiente muito interessante é esse daqui, que é o banheiro. Olha que legal! O banheiro ainda está intacto, tudo original. Lhes apresenta o primeiro chuveiro aquecido a álcool do Brasil. Ele fez toda essa engenharia. Olha que interessante! Muito moderno para a época, né? Então, ele mesmo construiu esse chuveirão. Imagina só Santos Dumont aqui. Eu estou invadindo essa área aqui, nem pode, mas imagina ele só controlando aqui o seu chuveiro. Super interessante! E provavelmente essa descarga também é uma das primeiras nesse estilo supermoderna para a época. E entre os documentos expostos está justamente a planta da casa, que ela tem esse estilo alpino francês, né? E uma curiosidade é que Santos Dumont, ele desenhou, ele fez vários desenhos da casa e o curioso é que ele não assinou como construtor, apesar de ter feito várias modificações, rabiscos, né? Nessa planta. Quem assinou como construtor foi Eduardo Pedeneiras. Outra curiosidade nessa sala é justamente o chapéu de Santos Dumont, que está ali, ó. Vem pra cá, ó. Aqui o chapéu de Santos Dumont. Você vê que é um chapéu Panamá muito do bom, porque as tramas são bem apertadinhas. Eu sei porque meu pai adora chapéu Panamá. Outra coisa muito legal dessa sala são as cartas, né? De Santos Dumont e cartas durante sua vida. Então a gente consegue entender também um pouco da história de Santos Dumont através dessas cartas. E a mais curiosa, na minha opinião, é justamente essa daqui, uma carta que ele escreveu para Getúlio Vargas que Getúlio esteve aqui em Petrópolis para visitar o Santos Dumont, mas ele não estava. Ele estava cuidando de uma doença, um estresse que ele estava vivendo na época e ele escreveu essa carta de desculpas a Getúlio Vargas, dizendo que ele queria estar aqui para receber o presidente. E o interessante é que eles não chegaram a se conhecer. Eram admiradores um do trabalho do outro, da vida um do outro, mas não chegaram a se conhecer e trocaram cartas. Com poucos minutos de caminhada, você chegará ao Palácio de Cristal. O local é famoso por abrigar o evento que homenageia a colonização alemã, o Bauerfest. Esse ano, por causa da pandemia, a comemoração foi bem diferente. Do dia 26 ao dia 29 de junho, a festa aconteceu totalmente online, através do YouTube da prefeitura. Mas para matar um pouco da curiosidade de vocês, eu separei uma matéria bem especial, onde eu te levo para conhecer esse lugar lindo. E muito em breve você poderá visitar também. Outro ponto que você não pode deixar de visitar aqui em Petrópolis é o Palácio de Cristal, que foi encomendado pelo marido da princesa Isabel, pelo conde Eu, em 1884. E todo esse ferro que vocês estão vendo foi encomendado da França, veio da França e foi montado aqui. E hoje, ainda hoje, é utilizado para um evento muito tradicional das famílias alemãs, que inclusive há uma grande comunidade alemã que ainda vive até os dias de hoje na região de Petrópolis. E é muito lindo, né? Olha que espaço incrível. Olha o eco. A-E-E! Muito bonito, vale a visita. Inclusive as fotos que a gente faz aqui dentro e lá fora, principalmente, são incríveis. Estou adorando o passeio. Bora continuar conhecendo um pouquinho mais dessa região serrana do Rio de Janeiro, principalmente Petrópolis, que é muito lindo. Tem muita coisa para fazer, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo para vocês. Vamos correr! Com a retomada de algumas atividades no dia 25 de junho, muitos restaurantes aqui em Petrópolis voltaram a funcionar, mas claro, obedecendo todas as normas de atendimento e regras de higiene. Nas ruas da cidade, não faltam opções gastronômicas, com quitutes oriundos da culinária alemã, italiana e brasileira. Cafés, confeitarias, bares e restaurantes mais contemporâneos oferecem diversidade aos turistas que lotam Petrópolis, principalmente durante a sua famosa temporada de inverno, quando a cidade também costuma realizar o seu festival gastronômico. Independente da época, um bom vinho acompanhado de um antepasto é sempre uma ótima combinação ao visitar a cidade, que também tem restaurantes com ambientes charmosos e aconchegantes, o que tornam a sua viagem ainda mais inesquecível. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, eu adorei Petrópolis, espero também ter te ajudado na escolha da sua próxima viagem. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho